A noite chegou e eu saí, fiquei aqui lendo o jornal, a noite chegou e eu saí, fiquei aqui lendo o jornal, não encontrar te ver, amanheceu e fui trabalhar. A noite chegou e fiz meu jantar, depois fui deitar, louco pra te ver. A noite chegou e fiz meu jantar, depois fui deitar, louco pra te ver, amanheceu e fui deitar. A noite chegou e eu saí, fiquei aqui lendo o jornal, Preciso acordar, pra recomeçar, o dia mais cachorro eu vou ficar, preso por aqui, mesmo que isso não importe, eu não sei, a vida escolheu, e eu não gritei, fui trabalhar, depois fui deitar, louco pra te ver. A noite chegou e fiz meu jantar, depois fui deitar, louco pra te ver, amanheceu e fui deitar. Alguém que você quer, ficar um pouco só, sair pra um café, pra desfazer os dois. A noite chegou e foi deitar, louco pra te ver, amanheceu e foi deitar. Obrigado.